Um evento marcado por contratempos. Ainda durante o dia, parte do público invadiu a área VIP do festival de rap, provocando tumulto. Você tá doido! Liberou tudo, hein? Essa mulher que trabalhava na limpeza do festival, conta que frequentadores da arquibancada romperam uma grade e acessaram uma rampa que levava ao setor localizado de frente ao palco. No momento da passagem, a estrutura cedeu e dezenas de pessoas caíram de uma altura de cerca de 4 metros. A gente via gente com fratura na cabeça, enrolado já de faixa, saindo as pressas daqui. Moça já sendo arrastada, os bombeiros pegou elas na hora, assim. E toda hora chegando a ambulância, os bombeiros segurando mesmo na hora, já foi o socorro imediato. Vídeos postados nas redes sociais mostram os bombeiros e o SAMU socorrendo os feridos. O Corpo de Bombeiros emitiu o certificado de conformidade para o evento, mas afirma que o excesso de peso na rampa pode ter levado à queda da estrutura. O caso vai ser investigado pela polícia. Se a capacidade for ultrapassada, corre esse risco. Nós do Corpo de Bombeiros não temos como fazer essa afirmação, porque nós chegamos já no momento que o evento já tinha, a catástrofe já tinha acontecido. Mas com certeza tem um limite de peso para essa estrutura. Parte dos feridos foi atendida no próprio local, pela equipe médica do evento. Quem teve apenas escoriações leves, recebeu cuidados e foi liberado. Já as vítimas com ferimentos mais graves foram encaminhadas para hospitais de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Sete vítimas foram levadas para o Hospital de Urgências de Goiás, o Hugo. Entre elas, Giovana Moreira Salerno, de 19 anos. É a paciente mais grave entre os feridos do acidente. A jovem está internada em estado grave na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Segundo a unidade de saúde, ela teve um afundamento de crânio e já passou por cirurgia. Outra vítima internada é Suelen de Lima Carvalho, de 20 anos. A selfie foi uma das últimas fotos que ela postou antes do acidente. A mãe, Hilda, veio do Tocantins quando soube da situação da filha. Cheguei aqui quase sete da manhã, seis e pouco da manhã. Tem todo um procedimento para eu poder ter acesso a ela. Ela está viva, porém muito machucada. Quebrou todos os dentes da boca dela. Já fez um procedimento, vai fazer mais alguns e terá que fazer implante. Marcos estava vendendo doces no festival e passava por baixo da rampa quando ela caiu. Quem conta é a esposa dele, que prefere não se identificar. Ele ficava dando suporte para as moças que estavam nas tendas. E aí quando ele passou embaixo, a estrutura caiu. E um rapaz ajudou ele a puxar ele. Ele teve uma fratura no tornozelo direito e um corte na cabeça. Ele está com um corte na cabeça, com alguns pontos que não deu para mim ver direito, porque eles não deixam a gente ficar lá dentro. Eu fui lá só para pegar as roupas dele e dar um banho nele, para ele ficar esperando a vaga da cirurgia. Cada família com o desejo de recuperação de seus parentes. Com fé em Deus, ele vai se recuperar sim. Eu vou ficar por aqui, vou ficar com ela o tempo que for necessário. Não sei quanto tempo, porque ela tem um caminho a percorrer. Porque não vai ser fácil para ela. Quando ela se olhar no espelho, não vai ser fácil.